A nossa equipe gravou um dos crimes mais comuns hoje em dia, que ninguém acha que é coisinha A besta, mas quando soma, mostra aqui, mostra as imagens, isso aí é a polícia aprendendo Porque nós gravamos os caras em ação, aqui em São Paulo, roubando os celulares São muitos desses aí, entraram no Brasil, entraram no Brasil, olha quantos celulares Sem nenhuma, entram sem visto, ou entram e vão ficando Estão montando verdadeiras quadrilhas aqui em São Paulo E a polícia federal devia dar uma batida forte aqui nos bairros do Cambuci, no centro Porque cada vez aumenta mais, põe no cidade Centro de São Paulo, a maior cidade do país Em uma das ruas, um comércio descarado e criminoso Dia e noite E a negociação sempre em dinheiro vivo O produto, telefone celular Esses homens na rua são de vários países africanos Atuam na receptação de aparelhos Aqui, dois jovens chegam e oferecem um telefone As tratativas acontecem no meio da rua, sem qualquer constrangimento Depois de examinar o aparelho, o comprador aprova e guarda no bolso É aí que eles discutem o preço O vendedor não aceita o valor, 300 reais Mais conversa e então, negócio fechado Rapidamente, o aparelho é levado para ser escondido em outro local No mesmo dia, à noite, um casal é quem negocia com outro grupo de receptadores Eles analisam detalhe por detalhe A negociação demora Até as partes chegarem a um acordo sobre o preço 150 reais Dinheiro no bolso, o casal agradece e vai embora Nos outros dias, mais flagrantes Dois ladrões oferecem um celular O africano pega o aparelho e põe no bolso Mas eles não chegam a um acordo sobre o pagamento Os dois discutem O telefone é devolvido Repare que neste momento, outro criminoso passa na rua E também oferece um celular Como se todos já soubessem que ali É um ponto tradicional deste tipo de comércio Só que nem sempre dá certo Neste caso, o receptador e o ladrão batem boca por alguns minutos Diante do movimento intenso Nossa equipe resolve descer Para ver de perto como o mercado funciona Com uma câmera escondida Eles ficam frente a frente com os criminosos A maioria fala português com sotaque No bar onde os africanos escondem os aparelhos Um homem cuida da contabilidade O produtor volta para fora e continua negociando No fim, ele não aceita a proposta e vai embora Muitos desses aparelhos roubados voltam ao comércio sem nota fiscal Por meio de lojas clandestinas Que revendem os celulares por preços bem abaixo dos de mercado Quem compra também comete crime de receptação No meio da tarde, os mesmos receptadores compraram o telefone de um jovem de muleta Mas a farra do celular roubado estava perto do fim A Polícia Civil de São Paulo assistiu as imagens feitas pela nossa equipe E organizou na tarde desta segunda-feira uma operação para prender os receptadores Do alto de um prédio, nosso produtor registra a chegada da polícia Os policiais fecham a rua Começa uma longa revista de suspeitos São dezenas de homens Todos com vários celulares nas mãos E com o bolso cheio de dinheiro Este homem que aparecia nas imagens comprando celulares Nasceu em Burkina Faso Ele diz que está no Brasil há três anos E que não faz nada de errado aqui Estou fazendo cursos Tem uma banda também de reggae Neste bar, a polícia encontrou oito aparelhos escondidos no micro-ondas Alguns valem mais de quatro mil reais Três suspeitos foram levados para a delegacia Os celulares apreendidos serão periciados Três suspeitos foram levados para a delegacia